de imóveis Paulo Damião de 42 anos, a justiça manteve a prisão dele, vai continuar preso e Flavinho vai falar, vai, olha aí ó, o Dito Svário. Esse caso que repercutiu em todo o Brasil e acabou vitimando o taxista Paulo Damião. Até hoje, familiares, amigos e todos aqueles que ficaram chocados com este crime não entendem o que aconteceu. Paulo Damião foi assassinado a tiros e o suspeito, inclusive está preso, é o corretor de imóveis, o Gustavo Teixeira, de 42 anos. Não há informações sobre o que teria motivado. A princípio teria sido uma discussão de trânsito. Isso aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2019 no bairro do Bessa. Acontece que agora, três anos depois, a juíza do segundo tribunal do júri, Franciluce Regiane, determinou que o Gustavo Teixeira vai para júri popular. Já está inclusive marcada a data, 23 de março. Nós recebemos a notícia já esperada, né? Já havia sido pronunciada, uma sentença de pronúncia, levando a júri. A sua defesa, mais uma vez, requereu a sua liberdade, o que foi negado pela magistrada na data, nessa semana, e marcou a data do julgamento. Quem tem a competência realmente para julgar esse tipo de crime é a sociedade, através das sete pessoas que irão compor o nosso conselho de sentença do segundo tribunal do júri e, então, fazer essa verificação do fato e das circunstâncias para saber se quem tem razão nesse processo é o Ministério Público e assistente de acusação ou a sua defesa. Então, já era uma data que já foi tardia, são três anos, houve muitos recursos, né, habeas corpus, enfim. Mas, finalmente, esse processo terá um desfecho e nós esperamos realmente que seja aplicada uma pena ao senhor Gustavo, uma reprimenda à altura do que ele praticou, sem nenhum motivo contra o seu Damião. Ó, o que eu tenho a dizer sobre isso aí é que... Volta aquela cena lá, Júlio. Volta aquela cena lá rapidinho, mais uma vez você vai ver essa cena. Um táxi ser executado, 5 e meia da tarde, Paulo Damião, em cima dessa cena aí, já faz 36 meses do ocorrido, 36 meses do ocorrido, vai fazer semana que vem, 3 anos, vai fazer semana que vem e não teve julgamento ainda. Não teve julgamento. Você vendo uma cena dessa, você tá vendo um trabalhador perder a vida. E vai fazer 3 anos que o homem morreu e aí, ó, até agora não teve julgamento. Olha aí a cena aí. Eita senhor, vai, vem pra cá. Ó, a criminalidade não paga.